Não tem games de volta e galera dessa vez vamos mostrar aí pra quem tem muita curiosidade como tá vendo no título desse vídeo As fotos da mulher que acusou o Neymar, a Nájela Trindade que foi divulgada aí pelo próprio pai do Neymar em uma entrevista Então, enquanto vocês vão vendo as fotos aí, eu vou estar lendo aí um pouco e falando da notícia, das últimas notícias sobre o caso Então, saiu aqui nas notícias do R7 que a mulher que acusou o Neymar tem ação de despejo e dívida de 26 mil reais Então, a sentença foi declarada na véspera da acusação contra o jogador A mulher que acusou o Neymar tem ação de despejo e dívida de 26 mil reais Isso mesmo galera, 26 mil reais Então, a mulher que acusou o Neymar tem ação de despejo e dívida de 26 mil reais Nájela Trindade Mendes de Souza é o nome dela, tem 26 anos e ganhou fã mundial nessa última semana Ao acusar o jogador Neymar Júnior de estupro e supostamente o ocorrido no dia 15 de maio O jogador afirma que a relação foi consensual e publicou um vídeo nas redes sociais expondo suas conversas íntimas Buscando comprovar o seu ponto É conversas essas que já tem aqui no meu canal também, para quem não conseguiu ler, não conseguiu ver as conversas Tem o vídeo aqui no canal que foi postado na segunda-feira E as mensagens não deixam claro se o estupro aconteceu ou não Na véspera do registro do boletim de ocorrência, dia 30 de maio A sexta vara civil de Santo Amaro a condenou a pagar uma dívida de 26 mil 712 mil reais Já falei mil né, 26 mil 712 reais Uma multa contratual equivalente a 3 meses de aluguel e o pagamento de custos processuais Nájila também recebeu uma ordem de despejo E a ação foi promovida por Marcos Vinícius Picone e Verena Regina Fiore Neymar e Nájila, 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 não sei o nome Provavelmente já conversavam quando a jovem foi sentenciada Sentenciada né E além da dívida imobiliária, Nájila atualmente responde por uma dívida de 4.160 reais Com a Escola Pan-Americana de Artes O processo ainda segue em trâmite Ao menos um mês antes da denúncia ao jogador Nájila foi condenada a revelia Na ação Que resultou em seu despejo E não constam outros processos em seu nome além desses dois Porém também saiu um laudo médico onde aponta Hematomas na mulher que acusou Neymar Na Nájila Então uma reviravolta no caso Neymar aconteceu na tarde da segunda-feira do dia 3 Após o jogador divulgar um vídeo no domingo Onde expunha toda a conversa com a possível affair Identificada como Nájila Trindade Mendes Souza Foi constatado através de laudo médico Que a suposta vítima apresentava problemas gástricos Perdas de peso e sintomas de estresse pós-traumático Os exames foram realizados no dia 21 de maio Seis dias após o ocorrido Segundo o All Sports A jovem manifestava dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos Pós-episódio de estresse emocional e hematomas Proveniente de agressões na região das nádegas e pernas Ainda de acordo com o documento O laudo contém detalhes do tratamento e imagens que mostram hematomas grandes Em escuros na região das nádegas e das pernas Apesar das lesões, ainda não há provas suficientes que configurem o ocorrido como estupro O caso Na noite da sexta-feira, dia 31 de maio A jovem Nájila Trindade registrou um boletim de corrença Em uma delegacia de São Paulo Onde alegava ter sido vítima de estupro por parte do jogador E após a repercussão O pai do atleta veio a público defender o filho Dizendo que sabe o homem que Neymar é E no domingo, dia 2, pela manhã O jogador foi a público em suas redes sociais Onde gravou o vídeo Que ele já citou aqui Defendendo as suas acusações E além disso, ao final da gravação O craque da seleção brasileira ainda expôs a conversa toda da vítima E devido à atitude do atleta A polícia civil compareceu na Granja Comari no domingo E também nesta segunda, dia 3 Para apurar o vídeo publicado pelo atacante E nas fotos que vocês estão vendo Também aqui no vídeo Vocês podem ver aqui que apareceu A foto E ali até diz o nome do Instagram De uma tal de Mariana Castilho C Porém, já para deixar claro Ela já postou em stories Falando que não, ela não é a Nájila Não é, usaram fotos dela para dizer que era a Nájila Mas não, é aquela ali Ali é Mariana Castilho, não tem nada a ver com ela Ela pode até ver que tem diferença A Nájila é a outra Que aparece em outras fotos Que está aparecendo na tela aí para vocês agora Essa sim é a Nájila Pois as outras fotos ali Essas daqui que está escrito Mariana Castilho É a Mariana Castilho E não tem nada, absolutamente nada a ver com a Nájila A Nájila não tem, não está com nenhum perfil ativo nas redes sociais também Não adianta procurarem Porque ela desativou tudo Então, em breve a gente vai ter mais notícias Esse caso aí está muito conturbado Bem provável que a gente vai ter muito em breve aí Mais justificativas Mais novidades Tudo sobre esse caso que parece não ter fim Então, como hoje já foram lá A polícia na grande com a Mariana Falar com o Neymar, tudo mais Acredito que amanhã Ou hoje, né Que eu estou postando o vídeo hoje Na terça-feira Nessa terça-feira mesmo Acho que já vai ter alguma novidade sobre esse caso E caso tenha Mais alguma novidade E que seja relevante Eu vou estar trazendo aqui no canal também De noite Então, se você não conheceu o canal Manos Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo Deixa o gostei Para fortalecer também Porque é muito importante Deixar o gostei Para recomendar o vídeo Compartilhar E etc E galera, está rolando o sorteio Da camisa da seleção brasileira Do Neymar Lá no meu Instagram Então, me sigam lá O link vai estar aqui na descrição também Então, me segue lá E participa, né mano Segue todas as regras Que vai estar ali na descrição E vocês vão estar sabendo Como estar participando Do sorteio Da camisa do Brasil E também, manos Eu comecei agora Um canal Com um amigo meu De armas de airsoft Falando tudo sobre armas Quando tiver Também a Facilitação Do porte De armas E tudo mais Cara, tudo sobre armas Os tiros A gente vai estar Trazendo no canal secundário Então, eu vou deixar o link Também aqui Que é Gun Squad O nome do canal Então, vai lá Se inscreve E já começa a assistir Os vídeos também Beleza galera? Então, vamos que vamos Até o próximo vídeo Falou Um abraço Fui